Uma das cidades mais antigas do Brasil, Cananeia, foi fundada em 1531 pelo Martim Afonso, quando ele ainda não era uma pedra. Mas o lendário bacharel de Cananeia, um português degredado na região, já estava lá vivendo com a comunidade indígena desde 1503. Em 1577, foi fundada a Igreja de São João Batista. Além de ser uma igreja feita para rezar, ela também era uma construção militar estratégica contra a invasão do inimigo. Tanto que ela tem essas vendas que era para colocar uma arma, mirar e acertar em quem quisesse invadir o nosso querido Brasil. Essa região era tão estratégica para invasões que em 1819 foi construído um forte na Ilha Cumprida, que ficava nessa região. O forte já não existe mais, mas os seus canhões foram levados para a Praça Martim Afonso, em Cananeia, que por sinal, era onde ficava o pelourinho da cidade. Ah, e foi lá também que em 1992 foi capturado o segundo maior tubarão branco do mundo. E a carcaça dele pode ser vista no museu da cidade.